Filipe, para quem não sabe, o que é o cinefantasy? O cinefantasy, o International Fantastic Film Festival, é um festival que não só envolve o gênero fantástico como um todo, que engloba desde a fantasia, o sci-fi, o terror, o horror psicológico, o thriller, a distopia, como também várias formas de a gente quebrar paradigmas, porque o cinema fantástico vai para muito além do estereótipo. Apesar, claro, de sabermos que alguns dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema virem do cinema fantástico, eu estou aqui usando uma camisa do Drácula, sabemos que Star Wars, A Forma da Água, que foi um recente ganhador do Oscar, Parasita Bebe da Fonte do Cinema Fantástico, mas para além de grandes sucessos de bilheteria e de reconhecimento de público e crítica, ele também é um desafiador de gêneros híbridos, porque, por exemplo, o festival mesmo é uma prova viva de que muitos filmes dilatam essa tensão do que se encaixa com o cinema de gênero. Nós temos documentários, documentários às vezes que são narrados através da linguagem, pode ser do terror, uma linguagem ensaística que refabula a realidade. Então aqueles documentaristas ou documentaristas homens, mulheres, como, por exemplo, refabulam aquilo que eles estão documentando através do onírico, do lúdico, do sonho, eles estão trabalhando com uma aba do cinema fantástico. Então a gente, dentro desse festival, sempre tenta desafiar pré-noções, noções pré-concebidas do que as pessoas pensam que seria esse nicho. E aí a gente fura a bolha e descobre todo um outro universo que o sonho pode nos possibilitar. Sonhos e pesadelos, como a gente vê a realidade hoje em dia. Se você for resumir uma frase, o que tem de mais fantástico no cine fantástico? Que liberdade é essa? Eu acho que é justamente essa a liberdade, de que se a gente está tão desapontado com a realidade atual, tão triste e tudo é tão difícil, o cine fantasy é uma possibilidade de a gente voltar a sonhar e lidar com nossos medos. Essa daqui é a 11ª edição. O que tem de especial nessa edição? A 11ª edição volta a ser online. A 10ª já havia sido online, mas ainda era híbrida. Nós tivemos exibições em drive-in na 10ª. Nós tivemos algumas exibições presenciais seguindo os protocolos de segurança que na época ainda eram possíveis e que o público ainda tinha algum tipo de negociação, de diálogo com isso. Hoje, infelizmente, pela acentuação da curva fica mais difícil, então ela está predominantemente 100% online. E, por causa disso, nós temos muitas especialidades que o online nos possibilita, janelas para o mundo. Tem convidadas internacionais, como a professora doutora Robin Coleman, que é uma convidada exclusivíssima, a primeira fala dela para o Brasil, que vai representar o seu livro Horror Noir, Horror Negro. E esse documentário, muito especial, ele fala sobre toda uma história da identidade negra no cinema fantástico e como ela evoluiu da representação, desde diretores brancos até hoje, com a representatividade na frente e atrás das câmeras também, desde grandes nomes como Jordan Pilli, Nia da Costa, Aava do Vernai. Então, nós temos muitos filmes maravilhosos que um documentário já abre o baú para contar. Então, a gente vai ter debate, por exemplo, com a autora do livro e o diretor do filme. Nós vamos ter o grande Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro internacional de contratos de coprodução com Martin Scorsese, ganhador de Oscar, porque filmes estrangeiros que ele produziu, como Me Chame Pelo Seu Nome, ganhou o Oscar de roteiro adaptado. Filmes como A Bruxa e O Farol, que estão redimensionando o que é o cinema de terror. Filmes brasileiros que também fazem isso, como Os Dirigidos pela Gabriela Amara Almeida, O Animal Cordial, A Sombra do Pai. Então, o Rodrigo Teixeira é um dos maiores nomes do cinema de gênero atual, com produções de todo o planeta, literalmente. E ele vai estar conosco em uma masterclass especial. E isso, sem falar em vários outros intercâmbios. Temos oficina de projetos audiovisuais com um dos mais grandes nomes da Argentina, o Hernán Moyano, que, além de ser membro da Academia Argentina de Cinema, tem vários filmes no currículo, como Penumbra, como Sudor Frio, e temos esses participantes não só atuando dentro do festival, como também com filmes exclusivos, como vários outros convidados, que têm várias estreias inéditas na América Latina inteira que vão ser exibidas. Primeiro, aqui, já que o Cine Fantasy faz parte da Fante Latam, a aliança latino-americana de festivais de cinema fantástico, que conta com mais de 20 dos maiores festivais de toda a América Latina. Me diz uma coisa, esse ano também tem uma novidade, que é a mostra Fantastic Black Power, que pode falar um pouco dessa narrativa preta também. Não tem? Com certeza. E não só vamos ter uma mostra desse naipe, que também conta com... Eu sou um dos vários curadores, autor que o festival teve. São 14 profissionais de curadoria com olhares extremamente diversos, sete homens e sete mulheres, com uma pluralidade de questões e olhares que são muito agregadores para descobrir novas narrativas no cinema fantástico, que cada vez mais é identitário, está atravessado por questões afirmativas que estão inovando a linguagem. E vamos ter vários convidados especialíssimos em debates públicos, abertos, online e gratuitos, como Grace Passor, Jefferson D, a Mariana Jaspe, a Mavi Simão, que foi a primeira cineasta a fazer um filme incentivado de longa-metragem no Maranhão. Então, também estamos falando sobre descentralizar o nosso cinema. Cintia Domitibitar, que é do cinema do Sul, do Brasil, que também é uma enorme desbravadora de políticas públicas voltadas para o cinema também. Vamos ter uma mesa especial LGBTQIA+, para falar sobre A Fantástica Diversidade, que vai contar com o Luffy Stephen, com a Maura Ferreira, que vai contar com inúmeros nomes incríveis para poder representar, a Camila Macedo, para representar esse cinema, mediados pelo Marcelo Carrati. Eu ia perguntar quais são as principais pérolas dessa amostra, mas não sei se você já falou ou você quer falar em especial de algumas? Gostaria de dizer que a gente está muito bem representado no Brasil, além de ser um festival internacional com produções de todo o planeta. Nós temos muito cinema regional brasileiro, com vários representantes do Nordeste nessa edição. São dois filmes da Bahia, do Recôncavo Baiano e do interior, como, por exemplo, de Poções, desde Voltei, da dupla já renomada, Glenda Nicássio e Ari Rosa, à Rosa Tirana, que tem até música inédita, performance de Elba Ramalho, e dirigido por Rogério Sagui, com interpretação inacreditável de José Dumont, um dos nossos maiores atores brasileiros em atividade. E, além disso, temos filmes estrangeiros que vão passar pela primeira vez no Brasil, como, por exemplo, o holandês Porcelana, de Diretora Mulher, que fala sobre toda uma desestruturação familiar a partir de uma doença inventada, fictícia, que a criança vai ter, que é uma projeção metafórica dos pais. Nós temos, por exemplo, também filme russo, chamado Mãe, Sou Amiga de Fantasmas, também dirigido por mulher, e que a estética vai lembrar muito, quem gosta de videogame, lembra muito o jogo famoso The Last of Us. Quem gosta, quem lembra, vai ter, com certeza, o maior prazer de ver o filme. E até mesmo Post Mortem, que é um filme húngaro de terror, de fantasmas e exorcismo, que vai arrepiar a espinha de vocês. Então, assim, tem pra tudo. E também filmes ensaísticos, experimentais, como Sayo, que é uma coprodução entre o Canadá e o Japão, sobre duas irmãs gêmeas, em que uma faleceu e a outra vai ter que lidar com o luto. Esse, por exemplo, não é um filme de terror, não é um filme assustador, muito pelo contrário, ele é um filme ensaístico, que está experimentando com a linguagem do próprio cinema, pra contar como, por exemplo, a gente tem muita identificação com o tempo atual, pra poder tentar superar as perdas que estamos todos passando e que o cinema talvez seja essa catarse curativa que a gente estava precisando. Eu percebi, então, que a mostra continua em movimento, mesmo com tudo isso. Mudou muito da primeira pra décima primeira que vocês estão fazendo agora? O que mudou? E o online possibilitou muito mais? É isso? Muito. Desde a primeira, quando o festival, desde 2004, e aí ele executa, a primeira edição em 2006, mas ele já estava sendo concebido desde 2004, a partir de uma grande pesquisa sobre festivais de cinema de gênero, porque o Brasil ainda não tinha nenhum festival unicamente especializado no cinema fantástico. E quando ele inaugura, ele era apenas de curtas-metragens. Ele vai desenvolver longas posteriormente, mas desde os curtas já tinham produções muito inovadoras, como, por exemplo, descobrir filmes. O festival descobriu o curta-metragem Mamã, que viraria o longa-metragem homônimo, produzido por ninguém mais, ninguém menos, do que o oscarizado Guilhermo Del Toro. O festival também trouxe, por exemplo, que é memória, preservação de acervo, nomes de clássicos, como o diretor de Holocausto Canibal, o Rúdrio Deodato, que veio para cá fazer várias palestras presenciais em sessões comentadas. Isso também falando que o festival não acontece só durante o seu período de exibição principal. Ele continua com atividades por todo o ano em várias instâncias, como, por exemplo, sessões comentadas na periferia de São Paulo, que é uma causa que realmente o festival abraça e veste a camisa, que é a democratização do acesso à cultura, e que agora, com o online, está gerando diálogos com inúmeras instituições, cineclubes, e outras formas de tentar fazer com que os links, com que o acesso alcance as outras visibilidades de cinema que talvez não chegassem tão facilmente assim. É um festival que cria, literalmente, circuito para ajudar com que essa janela de exibição chegue até o mercado. Muitas vezes ajuda com que filmes consigam distribuidoras, ou mesmo consigam um filão de próprio consumidor, que é o cinéfilo, que alcance essas obras, e o festival acompanha a carreira dos cineastas, porque muitos foram revelados pelo festival desde seus primeiros filmes, e a gente vê até hoje a continuidade do que eles estão fazendo, com muitos incentivos, que talvez esse recorte e reconhecimento possam estar fazendo um manifesto, uma declaração em dizer esse cinema existe, esse cinema é vivo, está respirando, modificando novidades no meio, e vai estar fazendo com que várias carreiras se prolonguem, e a gente consiga ser testemunha e tomar agentes ativos da história. O festival acontece de 16 a 29 de abril, totalmente online na plataforma Petra Belas Artes à la carte, que vai ter sessões exclusivíssimas, não só dos filmes das 15 mostras em competição, que são duas de longa metragem de ficção e de documentário, e 13 de curtas metragens das mais variadas mostras, como a gente já falou algumas, e também vai ter o homenageado especial Neville de Almeida, que é um dos grandes nomes do nosso cinema, dono de duas das maiores bilheterias da nossa história, que foram ambas adaptações de textos de Nelson Rodrigues, A Dama da Lotação e Sete Gatinhos, e vamos ter algumas de suas obras muito exclusivas e restauradas recentemente, exibidas também dentro do festival na plataforma online. Mas a gente dá a dica também para seguir o YouTube do CineFantasy, porque vários dos debates vão se dar no YouTube, e aí vocês ficam sabendo dicas do que assistir dentro da plataforma. do CineFantasy, do CineFantasy, do CineFantasy, do CineFantasy, do CineFantasy, do CineFantasy, do CineFantasy,